Senhores, Lotus! Emira, já ouviu falar? Eu não estava esperando essa. É, senhores, nem eu tinha esquecido, na verdade. Sabe aquela tua colega que você estudou o colégio inteiro dela? Sempre passou debaixo do radar? Aí, de repente, vem a festa junina, ela põe uma camisa flanela, põe umas pintinhas, faz umas tranças e você fala assim... Ah, porra! É ela? Essa aqui é a Lotus Emira, senhores. Ganhou uma roupagem nova, ganhou um embelezamento novo, ganhou uma nova sofisticação. E mudou o meu conceito, nunca dirigi uma Lotus desse jeito. Linda, maravilhosa! Vamos falar desse carro, vamos falar dos detalhes, vamos falar um pouquinho do serviço que a gente está fazendo aqui também. Carro aqui... Olha, está ouvindo o whiner do compressor? Vamos falar desse carro, senhores! Ah, e é manual! Sim! Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos de carros exclusivos, assim como a Lotus Emira, belíssima! E vem com a gente! Cara, esse carro ali... Ele te eletriza muito rápido, velho! Mas, senhores, primeiro nós precisamos reinvocar o significado da palavra Lotus, da montadora Lotus e toda a sua história. Acredito que a maioria dos brasileiros tem a referência dessa marca como aquela equipe de competição que correu em várias fórmulas e várias competições, Fórmula 1 principalmente, mas não só. Uma marca muito bem sucedida durante muitos anos. E existe também a outra divisão da Lotus, que é a fabricante de carros. A história da Lotus vai para trás por várias décadas. O intuito desse vídeo não é muito se estender nessa história da Lotus, mas vale dizer aqui que eles já construíram vários tipos de veículos, de motores V8 com carros muito grandes, passando também por carros que entraram por debaixo da água, eram submergíveis e depois entrando ali para a década de 90, dos anos 2000 em diante, aonde eles focaram mais nessa parte do DNA da herança de competição que eles tinham nos carros. Então ali, principalmente as minhas duas referências, o Elise e o Exige, dois carros que eu já vi e já toquei pessoalmente, são carros muito pequenos, extremamente ágeis, com uma relação peso e potência muito boa e geralmente muito cruz. Os carros da Lotus, esses que eu falei, são sempre voltados muito para o desempenho, apenas. O restante não é importante. E aí você imagina a minha decepção quando eu comecei a ver eles lançando, depois do Exige, um SUV elétrico e depois, ainda mais ousadamente, falaram que iam produzir o último carro com motor de combustão interna. É, estamos falando na verdade deste carro aqui, o Lotus Emira, o último. Pelo menos é o que eles acham. Então é isso senhores, não é o objetivo deste vídeo analisar se a estratégia do departamento de marketing da Lotus em terminar os motores a combustão está certo ou errada. Isto só o tempo dirá. Mas o que eu posso dizer é que, como uma suposta última versão com motor a combustão de uma Lotus, essa daqui é uma senhora despedida. Porque o carro manteve o DNA, aquele DNA mais cru da Lotus, mas ao mesmo tempo, com todo o desempenho, lógico, mas ao mesmo tempo, cresceu, subiu alguns degrais em outros setores que até então a gente não tinha como referência na Lotus. Como por exemplo, a qualidade de acabamento do carro, tanto interno como de maneira geral. E também todas as partes de gestão eletrônica desse carro. A Lotus foi bater em outras montadoras para trazer sistemas de conforto, de entretenimento, que dão uma usabilidade para esse carro muito interessante. E dá uma olhada no carro. Além disso tudo que eu falei, o carro está muito bonito, muito bonito mesmo. Formas mais femininas, a Emira na verdade invoca essas questões no próprio nome. A gente tem a Emira como se fosse uma princesa ou uma realeza. Emir, príncipe em árabe, certo? E Emirados, muito curioso essa referência, traz esse lado mais feminino para uma função de poder. E você vê isso nas formas dos carros. Ao mesmo tempo que a gente tem formas super arredondadas, fluídas, bem dinâmicas e bem curvilíneas, nós também temos vários vincos e assentos nesse carro. Numa combinação muito típica talvez de Ferraris, mas com uma ousadinha um pouco mais inglesa. Vamos começar pelos vincos aqui da dianteira. E esse capô em forma de ampuleta é muito interessante. Então vamos dar uma olhada aqui na dianteira. Veja como é um mix de uma Cayman GT4 com uma 488 talvez. Porque a gente tem essa frente desse farol mais espichado, a gente tem esses volumes, essas grades muito parecidas com a da Cayman, mas ao mesmo tempo todas as linhas são curvilíneas. A gente tem aqui muito menos sóbrias no caso da Cayman e muito mais italianas, eu diria. A gente tem inclusive esses recortes aqui onde o capô levanta. Dá uma olhada nesse capô com essa forma de ampulheta. E aqui na verdade são as partes de saída, de arrefecimento do grande radiador que está inclinado nesse lado. A gente tem a captação que é essa frontal aqui. Tem uma senhora ventoinha. Já vou mostrar para vocês, mas o que chama atenção é quando você está do lado do carro e você andou com ele forte, né? Vem um vento na sua cara para quando você vai entrar lá na porta pelo motorista, quando você está abrindo a porta. Todo o vento é jogado para fora. A parte de aerodinâmica desse carro também foi muito bem estudada para gerar downforce, gerar força para grudar o carro no chão. Depois aqui a gente tem essas outras captações laterais. Aqui no caso não tem nada. É apenas uma comunicação direta ali para algumas aletas na saída da caixa de roda. E lá do outro lado a gente tem o condensador do sistema do ar-condicionado. Então uma dianteira bem simples, mas muito bonita, muito elegante. Também interessante ver a Emira sendo um carro de baixa produção. E essa é uma grande dificuldade da Lotus e de qualquer outra marca que tenha uma baixa produção nos seus veículos. Você mandar fazer um farol, por exemplo, que tenha sistemas de LEDs e LEDs Matrix, inclusive, entre outros componentes mais eletrônicos, geralmente requerem grandes números de produção para você amortizar o ferramental e todo o desenvolvimento do projeto para você fazer esse farol que vai servir só nesse carro. Geralmente isso é um dos custos altos. E é muito interessante ver a Lotus partindo para tecnologias super recentes e ainda assim mantendo esse pedigree de baixa produção deles. Num farol com um conjunto ótico muito bonito. Depois, senhores, eu não deveria estar mostrando isso para vocês porque isso daqui seria como se fosse o capô do carro, mas ele é preso por parafusos. Ou seja, não existe nenhum botão, nenhuma cordinha, nenhuma alavanca que eu puxo para abrir. Eu tenho que usar uma chave, tirar umas capas de plástico e sair desparafusando o negócio para a gente abrir. Mas quando a gente abre a gente percebe que existe uma dobradiça, existe uma varetinha. Espera aí, você vê que a ergonomia não é muito boa. E ela quase alinha. Quase. Aí, fica aí. E aí a gente abre um espaço, que nem eu falei. Dá para ver a ventoinha, dá para ver o radiador, dá para ver os dois cabos elétricos aqui do eletroventilador. Dá para ver a caixa de captação de ar aqui para o habitáculo. E alguns acessos a coisas de serviço aqui, como por exemplo o ar condicionado que você tem lá do lado direito. Então, isso na verdade não é um compartimento para uso do motorista, do piloto talvez. Nenhuma função prática, por isso talvez que eles utilizavam os parafusos aqui. Depois aqui, senhores, desse lado, se eu tirar essa capa aqui, a gente revela também o acesso a alguns dos componentes de manutenção. Tipo esse daqui, o reservatório de fluido de freio e de embreagem. Uma válvula do ar quente, que a gente tem aqui para fazer a calefação da cabine. E eu percebo também a estrutura do carro em alumínio. Em alumínio algumas vezes rebitado, algumas vezes parece ser uma forma formada ali por extrusão. Toda a estrutura do carro utiliza extensamente o alumínio com diferentes formas de fabricação. Às vezes com rebites, às vezes com formas fundidas, outras por extrusão. É um mix mais típico de indústria aeronáutica que a gente vê aqui a Lotus aplicando em vários carros, inclusive aqui no Emira. E a gente consegue acessar essa estrutura por aqui. Depois dá uma olhada na lateral, como o carro é bonito, como o carro é elegante. Quantas formas mais femininas. Várias ampulhetas se escondem aqui nessas linhas, senhores. Dá uma olhada também na proporção da dianteira, que ela é bem mais curtinha. E aí a gente vem para uma roda aro 20. A roda de aro 20 nesse estilo de 10 Y que a gente tem aqui. O logo da Lotus amarelo lá dentro. Também se esconde aqui o sistema de freio. Um sistema de freio com disco flutuante. Depois aquela pinça amarela de quatro pistões com o Lotus. A cor amarela é muito remanescente dos Lotus. A gente vai ver isso aí em várias áreas aqui desse carro. Um sistema típico também com monitoramento de pressão TPMS. E nesse caso aqui, esse carro está vindo com o Pilot Sport Cup 2. Ou seja, aquele mix ou aquela fronteira entre um pneu 100% slick feito para a pista e um pneu semi-sleck com capacidades de agarrar em chuvas principalmente. Aquele composto misto. Típicos aí de versões da GT, da Porsche, versões M da BMW que casam muito bem com esse carro. E lembrando, você está precisando de pneus para o seu carro. Basta acessar aqui o site do maior varejista de pneus da América Latina. Pneustaur.com.br Lá a gente tem várias opções de pneus. Pneus desde o aro 13 do Autosham e até aro 20, 21, 22, 23 de todas as marcas. Um Michelin super específico e também aquele pneu do dia a dia. É lá no site da Pneustaur que você vai encontrar o melhor preço e não esquece depois no final de você botar o cupom NADAMAL na sua compra e aí você vai ganhar um belíssimo desconto. Chega a ser mais de mil reais acima de aro 18 de desconto. É só botar o NADAMAL. É tudo junto em maiúsculo. Pode ser com final com L ou com 1. Vai funcionar, certo? Depois continuando com o Lotus, a gente tem aqui, dá uma olhada. A gente tem uma forma de ampulheta, então tem essas duas linhas. Essas duas linhas se afunilam e depois elas se alargam. E aí a gente cai aqui já para esse duto de captação lateral aqui do carro. Já vou falar mais lá daquela área. Eu tenho uma outra aqui que é a própria porta. A porta também tem uma segunda ampulheta. Depois a gente tem aqui o conjunto da cabine com a cor preta, um preto brilhante combinando aqui com a parte de vidro, os mais brilhante mesmo. O espelhinho ele não está preso na porta que nem nas Ferraris e sim na coluna A. Tudo muito elegante, senhores. Veja como é um carro sensual, eu diria. Muito, muito bacana, muito bonito. Todo mundo que está aqui e viu esse carro ao vivo aqui, todo mundo comenta Nossa, que carro bonito. Não é à toa. Depois a gente tem aqui uma maçaneta típica inglesa, típica dos Aston Martins, que tem esse sistema aqui, que você utiliza o dedão ou... Ele não é muito ergonômico, mas ele é muito sofisticado, bonito e também aerodinâmico. A maçaneta se esconde para quando você não precisa dela. Depois lá no final a gente tem também mais um formato de ampulheta, nesse caso com a caixa de ar do carro, um esquema preto e aqui também a gente tem um outro duto de captação. Aquele lado a gente tem a captação de ar do motor e desse lado eu tenho um sistema de refrigeração, muito provavelmente para o sistema de pressurização desse carro. A gente está falando aqui de uma versão com supercharger e tem um watercooler lá dentro. Depois aqui tem o tanque de combustível. O tanque de combustível está na horizontal, como se fosse em cima do carro, não na lateral. Muito curioso. Depois a gente tem o formato aqui da janela, um formato de um olho humano, muito bonito, muito elegante. E a gente termina nessa placa, Emira First Edition. E a First Edition, na verdade, é uma versão x-tudo da Emira. Então, a Emira pode ser configurada mais para a pista, numa versão mais crua, mais típica de Lotus. Mas também a gente tem a versão para o dia a dia, uma versão mais inspirada em GT, em Gran Turismos. E aí, junto dessa versão, a gente tem uma suspensão um pouco mais macia, eu diria. E também, diversos recursos eletrônicos e um recheio e um acabamento, materiais lá dentro, super sofisticados. Até então, não tão típicos de Lotus, eu diria. Essa é a First Edition, é a x-tudo, basicamente. E que belíssima combinação de cores que nós temos aqui com preto brilhante, esse cinza meio pro dourado e aquele interior preto com laranja. Muito, muito bom gosto nessa configuração desse carro. E, lógico, o amarelo no cinto, nas pinças, tudo está ornando muito bem. Sem exageros. Depois, senhores, dá uma olhada nesta traseira, senhores, uma traseira abundante. Ela vem crescendo no meio do carro. De repente, todo o arco da roda traseira dá aquela enchida, aquela massa gigantesca. A gente tem aqui por cima, eu consigo ver, mais estreito. A gente tem a tampa do motor e todos os dois paralamas fazendo esse volume lateral. E esse deck, a gente tem uma super superfície plana aqui, um senhor planalto nessa lombar aqui, muito bonita, muito elegante. E, nossa, peraí, é só ficar aqui nessa posição para admirar uma das mais belas traseiras que eu já mostrei aqui nesse canal, senhores. E eu não estou de brincadeira, certo? Lógico, a gente está falando de um carro com motor central traseiro. Essa é a configuração da Lotus aqui para esse carro. A gente, através da tampa, consegue ver um gigantesco Lotus V6 com uma entrada. Ali está óbvio para os olhares mais técnicos que isso se trata de um supercharger. Lá na frente, embaixo do V6, a gente tem o watercooler. É onde a gente está fazendo o serviço aqui nesse carro, inclusive. Fazendo um aprimoramento da parte de gestão desse motor. E a Emira foi vendida, é vendida, em duas versões. Uma versão com o clássico V6 manual, que eu vou explicar melhor os detalhes aí quando a gente voltar para a rua. E a outra versão com o motor 4 cilindros M139, que eu mostrei aqui no canal, junto de um câmbio de dupla embreagem de 8 velocidades. Ainda na configuração de motor central traseiro, transversal, certo? Ele não é longitudinal, ele é transversal, o que concentra a massa ali do powertrain ainda mais equilibrada, mais junto ao centro. E dá essa dinâmica excepcional desse carro. Vou contar um pouquinho melhor do que a gente está fazendo e dos espectros do motor quando a gente voltar para a rua. Eu ainda preciso terminar essas linhas maravilhosas aqui da traseira. Veja que a gente tem aqui a integração do brake light no sistema de ciclope das lanternas traseiras desse carro aqui. Aqui a gente tem como se fosse uma espécie de maquiagem, de íris aqui. Muito elegante essa lanterna, com essa volta. Aí a gente tem a tipologia da Lotus aqui, bem grande e num plano mais inclinado, certo? As letras bem garrafais. Por fim, a gente tem aqui os extratores, que a gente consegue ver o design do pneu, que nem lá na Bugatti Tourbillon. A gente também consegue ver alguns dos formatos do pneu, aqui um pouquinho menos. E aqui nós temos esse extrator preto, super avantajado, né? Cerca de um terço dessa traseira, com duas senhoras ponteiras, ponteiras bem avantajadas. E o extrator, ele vai mais ou menos lá para o meio do carro. Lá embaixo também é possível a gente ver essa estrutura de baixo do carro. A estrutura aerodinâmica do carro, que utilizam vários panéis chatos de alumínio. Muitos presos ainda com rebites, né? Típicos da própria Lotus e também de indústria aeronáutica mais clássica, né? Eu diria. E aqui ó, esse daqui é a luz de ré. Super pequenininha. Já aqui na parte superior, a gente abrindo, a gente encontra acesso ao próprio motor, que dá para encostar nele, e acesso ao único porta-malas desse carro, que está, como vários carros que põem o motor central traseiro junto do porta-malas lá atrás, ele está em cima do escapamento, né? Então, mesmo carro parado há algum tempo, a gente percebe que dá uma aquecida. Também tem uma capa aqui para bateria. Existe um carregador, sendo um Lotus um carro mais exótico, para uso talvez só do fim de semana, a Lotus fornece um carregador. O formato é o mesmo. Aí às vezes você acha esse carregador com o logo da Ferrari, às vezes com o logo da Lamborghini. Esse aqui não tem o logo da Lotus, mas é o mesmo carregador. Esse aqui é só o logo da empresa que realmente fabrica esses carregadores. E aqui tem o sistema do compressor para auxílio do pneu. E é um senhor o compressor. Doze volts, ajuda bastante. Ah, a gente tem a Yellow Jacket. Nós temos o sinalizador para quando você estiver fazendo nada, porque não tem muito o que fazer. Aqui tem o primeiro Socorros também. e na verdade o compressor fica... Ah não, esse aqui é o triângulo. Ih, caralho. O compressor está aqui. Eu troquei. É outra. Tudo quadrado, preto. Esse é o compressor. Esse é o senhor compressor. Senhoras e senhores. Por que eu estou abrindo isso mesmo? Olha a chave Torx para abrir o capô lá na frente. Agora que eu vi que vinha uma. A gente tem aqui o guincho, o segredo, o compressor e o selante para os pneus. Olha demais aqui, né? Todos os carros vêm com isso hoje em dia. Vamos para o interior, vai. Depois, senhoras, esse daqui quando eu entrei pela primeira vez no Emira eu fiquei impactado porque eu estava com aquela memória sensorial organoléptica dos Lotus anteriores que eu já tinha entrado. E quando eu entrei aqui eu não sabia onde que eu estava entrando. Parecia que eu estava entrando uma BMW, talvez pelas cores, principalmente pelo laranja. Depois eu vi algumas coisas de Volvo e vários dos botões que a gente vê aqui são de Volvo, inclusive. Depois por alguns ângulos assim, parecia que eu estava dentro de uma Porsche. Enfim, Lotus era a última coisa que ia ser aquela memória invocativa, né? E diga-se de passagem, os caras fizeram um trabalho excepcional e a gente vê isso. Dá uma olhada, a gente tem esse deck com couro, costuras, duas cores de couro. Depois a gente tem aquele alumínio mais satinado, né? Típico das Mercedes. Eu tenho esse mesmo alumínio aqui na grade do som, é um som keff. Eu nunca ouvi falar dessa marca, vou ser sincero. E sequer testei o som, o sistema de som aqui. Depois eu vejo alguns botões ali para comando do vidro que me lembram muito o padrão da Volvo. Entre outros botões que eu vou mostrar aqui para vocês. E veja, a porta tem um porta trecos. Existem materiais nobres aqui, gostosos ao toque. De novo, não é Lotus, né? Existe esse carpete aqui. A gente vê a estrutura do carro mais alta aqui, para quando a gente vai entrar. Eu não diria que esse daqui é tão alta que nem aquela MG GT que eu gravei. Mas é uma estrutura alta e larga, né? Você tem que passar por cima dela aqui para entrar no carro. E aí entrando no carro, outra aquela memória que a gente... Eu entrava no Lotus e me lembrava muito o Autosan. Era um carro apertado, né? Você ficava mais solo dentro do carro. Aqui não. Ele está pequeno, ele ainda é um carro pequeno. Mas existe muito mais espaço, muito mais amplitude aqui dentro dessa cabine. Principalmente pelo fato de eles terem deixado essa linha do deck superior aqui mais baixa. O que faz com que... Eu estou com um banco de ajustes elétricos, né? Outra coisa impensável em Lotus. A gente está com um banco de ajustes elétricos aqui na posição mais baixa. E ainda assim eu estou olhando por cima aqui do painel. Então eles fizeram essa questão de descer o painel. E, cara, belíssimo interior. Tanto para uso do dia a dia, como para ficar só admirando mesmo, né? Depois falando dos bancos mesmo. A gente não tem aqueles bancos semi-conchas, esportivos. Eu tenho um banco de couro com ajustes elétricos. Vários ajustes, na verdade. Depois aqui em cima nós temos Alcantara. Alcantara. Não, é Alcantara. Aqui nos materiais eu tenho uma ilha aqui de comandos aqui para SOS, iluminação. Típicas de outros carros, inclusive. Pode ser o mesmo na Volvo, né? Aqui a gente tem o pequeno quebra-sol. Sem espelho desse lado. Com o espelho daquele outro lado. Veja, é um carro prático. Não é um Lotus. Depois indo aqui, a gente olhando aqui pelo retrovisor, eu consigo ver todo o cockpit do motor, todo o cofre do motor. Eles fizeram questão de deixar a válvula de bypass do supercharger ali, bem à mostra. E a gente consegue ver... Veja que é uma válvula mecânica super antiga. Uma válvula que parece de carburador, inclusive. Aqueles carburadores com warm-up automático, né? Tinham basicamente o mesmo diafragma e a mesma válvula. E eles deixam ela ali à mostra. Para toda vez que você bater o olho, você vê o motor fazendo a regulagem de carga com o bypass do supercharger. Bem à mostra, né? Essa conexão com o passado aqui talvez é muito interessante. E fica óbvio que os caras botaram a válvula ali no meio do campo de visão, assim, né? Coisas que eu gosto. Particularmente falando. Depois aqui no console central, a gente tem um porta-treco super reduzido. Não dá para aguardar nada. Dois porta-copos em Lotus. Tem dois aqui. Aí a gente parte para o questionável mecanismo do botão. de partida. Tanto o botão quanto a proteção do botão nessa inspiração mais aeronáutica. Eu particularmente não gostei muito dessa aplicação com essa mola. O botão também não tem um feeling muito confiante, né? Mas ele dá ignição no carro e faz o seu trabalho sem reclamar. Que nem eu estou fazendo agora. E aí, senhores, a gente parte ainda no console central para um show à parte. Dá uma olhada no drama desse trambulador que a gente tem aqui com iluminação. Então a gente consegue ver o mecanismo da troca de marchas aqui com uma iluminação própria. Os próprios componentes, os cotovelos, as articulações aqui todas mais arredondadas. A gente vê a Lotus preocupada com essa questão mais estética do funcionamento de um componente que é simples, né? Um Fusca possui um trambulador. Mas veja como que a indústria começa a perceber que essa questão do mecanismo, ela é importante. Chegou a botar uma iluminação para ele. Talvez, acho que um dos caras que sacaram isso e começaram a elevar esse nível para a obra de arte foi o próprio Horácio Pagani, né? Nos seus carros. E aí a Lotus vem e traz isso para enfatizar essa questão de um carro manual, que é também outra coisa cada vez mais rara hoje em dia, certo? Existe também esse carro com aquela versão do 4 cilindros AMG com câmbio de dupla embreagem. E aí a alavanca aqui, ela muda. Depois, continuando aqui embaixo ainda, existe um porta-trecos junto do acesso ao cabo para multimídia e carregar o celular. Depois, vindo aqui para cima do console central, nós temos um seletor manual, certo? Um botão para a gente empurrar para cima ou para baixo para fazer a seleção dos três modos de condução desse carro. Tour, Sport e Track. Inclusive, com respostas diferentes ali e calibrações diferentes do motor. Vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver na rua. E o controle do multimídia, controles de climatização, que lembram muito os botões da Volvo e são botões bons, certo? A gente não tem aquelas telas touch aqui. Nós temos uma roda e a gente sente os cliques. E aí quando eu aperto o botão, ele me devolve um feedback. Junto aqui também, a gente tem um outro lugar para a gente escorregar o celular com uma iluminação indireta. Aqui em cima tem os dois difusores de ar, mais concentrados aqui no meio. E isso aqui me lembra Porsche 911, com esse paralelismo aqui do painel e esses dois difusores aqui embaixo. E aí aqui em cima dos difusores tem a tela com uma implementação flutuante mesmo. E veja como a tela ela é simplificada. Não existe nenhum drama nas operações aqui que a gente tem dos componentes. É uma tela com preto no branco, com as funções bem definidas, com uma tipologia sem serifa. Enfim, coisas simples que mudam toda a questão de interação homem-máquina aqui do carro sem criar drama, certo BMW? Depois da gente falar do simplificado, elegantíssimo e funcional painel digital desse carro, eu preciso citar um excesso, que é a quantidade de citações de Emira que nós temos no carro. Eu tenho em todos os difusores de ar a palavra Emira. Eu tenho uma plaquinha ali em cima, Emira. Eu tenho uma Emira aqui no volante, eu tenho uma Emira no tapete. Enfim, talvez um pouco em excesso, mas sem perder a elegância, eu diria. Para quem lembra da citação. Depois eu entro aqui na parte de funcionamento do painel. Um painel digital simples, prático, que nem eu falei, funcional e muito elegante. É melhor eu ligar o carro para mostrar o painel. Então veja que existe um show, existe um drama ali escondido, mas nada demais, senhores. Só o essencial, a coloração e os modos, dependendo do modo de condução que você trabalha o carro, eles mudam. Então no Tour a gente tem essa coloração azul, né? Com o velocímetro na esquerda e as marchas, conforme a gente vai andando, mostrando na direita. A informação mais geral do carro, né? O computador de bordo do carro ali no meio. Veja que existe os dois mundos aqui. Eu tenho um comando no volante sensível ao toque, mas ao mesmo tempo eu posso pressionar ele. E ele faz a mesma função. Isso é genial, na verdade, né? Agrada gregos e troianos e é só por deslizamento, né? Não é por toque, o que é inteligente também, né? Eu já venho reclamando isso desde as primeiras implementações de botões sensíveis ao toque capacitivos lá nas Ferrarias mais novas, né? Enfim, aqui é o controle do piloto automático, algum retorno aqui. E veja que o grafismo muda. Quando a gente muda entre os modos Tour, Sport, aí ele vai para vermelho. E o Track, ele muda um pouco mais o desenho. Entra no amarelo, típico de Lotus. Eu tenho aqui no modo Track um outro display de potência de motor, torque e nível de pressão ou boost. E do outro lado eu tenho um acelerômetro ou um mostrador de Gs. Vamos voltar para a rua, vai. Ô senhores, vamos falar do motor. Eu estava segurando o acelerador. O pneu está frio. Nossa Senhora! Chupa GT4! Ah, valeu! Cara, que carro excepcional e totalmente inesperado. Eu acho que isso resume muito Lotus inesperado. Assim, a gente tem um carro com a configuração perfeita, certo? Motor central traseiro, câmbio manual. Vocês já ouviram essa história dessa aqui no canal? Não ouviram? Só que na parte de configuração de suspensão, a gente tem aquela suspensão de duplo A, que é superior a uma GT4, por exemplo, que ainda utiliza McPherson lá na dianteira. Em resumo, uma suspensão de duplo A é a suspensão mais eficiente em termos de dinâmica de suspensão, de contato, área de contato no solo, de geração de grip. Só que o curso dessa suspensão e o acerto do carro como um todo, ele tá mais... Forgiven. Qual que é a palavra que eu transfiro isso pra português, mas... Ele perdoa mais, né? A gente tem uma suspensão com um custo super alto. Então, por exemplo, você vai abastecer com uma GT4, você pega ali aquele Vzinho do posto, né? O posto tem uma ongulação, o carro vira um tripé, né? Você vai e ele vira um tripé, porque não dobra. A Lotus não, o curso da suspensão é tão longo, que o carro vai lá e simplesmente passa com as quatro rodas encostadas no chão. Aí, você entra no carro da curva... Olha esse Sporting Supercharger! Você vai falar da preparação que a gente faz aqui também, né? Nossa! Olha isso! Tu canta um pneuzinho... Arturito! Isso não tá mais divertido que aquela STO, cara! Virra! Tem frela! Tá ou não tá, mano? Nossa Senhora, velho! Que delícia! E aí é o seguinte... Bom, beleza. Tem esse comportamento de suspensão, assim, que é o melhor dos dois mundos. Super confortável, mas ao mesmo tempo super confiante e transmite muito bem. Uh! Mano! Agora veio, velho! E aí, depois, os outros comandos, né? A gente tem ainda aqui, por exemplo, uma direção hidráulica. Ah! Direção hidráulica! Quando você volta pro carro de direção hidráulica, você vê o quanto você tava perdendo nas elétricas, né? Mesmo depois de todo esse acerto que teve, a Porsche sempre muito boa no acerto das elétricas. Não precisa ser muito bom, até que já era melhor. Numa suspensão mais antiga, né? E depois os comandos. Eu tô comparando com a Porsche que não é à toa, né? A gente gravou o vídeo da GT4, eu falei que aquele era o carro que eu cheguei a botar um pedido, né? Porque eu vi aquilo lá como um ápice, um ícone sensorial e de desempenho. E agora esse Lotus tá, assim, meio que me fazendo repensar nisso tudo, né? E aí, vamos falar dos comandos, por exemplo. Câmbio manual, com aquela trambulador geladinho, com essas letras em baixo relevo aqui, senhores. Não é o mesmo feeling de qualquer Porsche, na verdade. Que a gente tem os comandos, geralmente com uma carga um pouco maior. E sem esse... Aqui eu tenho uma espécie de um mushiness. Eu tenho uma espécie de... De uma folguinha que vai junto e todas os engates você... Uff! Né? Você sente esse joguinho. E é super leve. A embreagem é super leve. Enfim. É um carro esportivo, mas... Sem os poréns. De um carro de semipista. Cara, que versatilidade! Olha isso! Nossa Senhora! Tinha que ir pra estrada dos Romeiros com esse carro agora. Outras coisas chamam a atenção aqui, ó. O formato do volante. A gente tem esse volante de base quadrada e a parte superior super alta, né? Super... Senhor buraco aqui. Meio que desproporcional. Mas isso é pra gente acessar todo o dash do carro. E... Ergonomia muito boa. Eu tenho a cantar aqui. Eu tenho essa... Esse aro de volante me lembra muito do Mini Cooper Chassis F. Eu acho que é um volante mais parrudo, né? Mas... Principalmente essa virada aqui. Me lembra muito o F. E é um volante que eu tenho com uma boa referência. Certo? O Lotus acertou muito. Os botões de Volvo, né? Inclusive o posicionamento aqui dos botões, né? E... Acho que eu já falei, né? Que é o melhor dos dois mundos aqui. A gente tem tanto clique pra fazer as alterações. Olha, eu tenho um lap timer. Olha, agora eu tenho o downforce. Ha! Ha! Coisa de... SVJ. Mostrar o downforce do carro na hora, assim, ó. E aí eu ponho aqui pra trás, senhores. Eu consigo ver aquela válvula do Super Charger operando junto. Um mecanismo mais mecânico mesmo, né? Uma atuação. Eu consigo ver a válvula mexendo conforme eu vario com a restrição de torque aqui no pedal. É... 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 Cara, que conjunto maravilhoso. Que ergonomia maravilhosa. Dá uma olhada na distância que eu tenho aqui do volante pra manopla. Motor! Vamos falar do motor. E o que a gente tá fazendo aqui? O Emira, ele é vendido com duas versões de motor. Essa que a gente tá aqui, que é uma versão do Toyota, né? Lotus de rua e motores Toyotas é uma parceira de longuíssimo prazo. Primeiro porque é barato, porque é produzido talvez em série, né? Um volume gigantesco. Os caras vão lá, pegam a base do motor da Toyota, põe um Super Charger. É o dobro aqui em cima. E transforma um motor naturalmente aspirado de projeto simples, mas confiável, num carro com uma eficiência volumétrica maior, né? A gente tá falando de 3.5 litros, mas o carro produz originalmente ali por volta de 450 Nm. A gente tá falando aqui de 7 kgf a mais, que é super sensível num carro leve, inclusive. E é isso. Essa vem sendo a fórmula da Lotus pros seus carros de rua. Se consegue ouvir o wine, fica melhor se botar um evento. A gente tem a caixa do filtro de ar apagando, né? E a captação vem aqui, ó, do lado esquerdo, do lado certo. E aí, esse motor de 3.5 litros aqui no Emeira, tá produzindo por volta de 400 cavalos, certo? Esse motor, nesse carro, nessa configuração, ele corta por volta ali de 6.800. E a mesma plataforma, em outros Lotus, corta 7.200. Ah, Guilherme, é só fazer o remap e, se o motor é o mesmo, é só fazer o remap e tirar o limitador. Não é tão simples assim. Isso porque a central de gestão desses motores EF da Lotus é uma central EF italiana, cujos equipamentos que fazem a comunicação pra leitura e gravação de mapas não são assim tão disponíveis no mercado. É coisa de ponta mesmo, de baixa produção. Aí, mas existe uma opção pra gente fazer o limite de giro, acertar esse carro pra pódio, explorar um pouquinho mais de ponto, tirar aquela mistura um pouquinho gorda, né? Que é muito comum de carros de montadora, né? Sem pensando em longo prazo, sem pensando na ausência de controle da escolha do proprietário em relação ao combustível que vai botar, né? Imagina, você vai fabricar, sei lá, 2 mil Lotus, vai jogar no mundo, né? Esses 2 mil Lotus, quantos proprietários vão botar comum? Vão botar aquela gasolina de 89 AKI, de 93 ROM? Quantos vão botar? Você acha que a Lotus vai correr esse risco? Não. Então, a calibração desse carro original é uma calibração bem gorda, na verdade, né? Só que quando a gente tem um proprietário com consciência, com domínio, né? Do que ele vai botar lá, a gente consegue acertar o carro pra uma gasolina de alta octanagem, melhorar isso. Junto do corte de giro, que é uma das partes sensoriais desse carro aqui, a gente libera um pouquinho mais desse motor. E pra fazer isso, nesse caso aqui, a gente tá utilizando uma central da Cybex e uma preparação já pré-calibrada pra esse carro da Jubo Performance, um especialista lá no exterior pra esses carros. E a gente tá aqui no processo de término dessa parte de preparação, porque a gasolina europeia não é a gasolina brasileira. A gente tem uma quantidade maior de etanol aqui, isso vai alterar um pouquinho a mistura, mas também essa quantidade maior de etanol significa mais octanagem no final, na conta final. Por isso que a gente chega nos 97 a cair lá, das gasolinas de altíssima octanagem que a gente tem aqui no Brasil. Não vou falar as marcas pra não fazer propaganda, ninguém tá pagando nada aqui pra fazer isso. Mas a gasolina é boa, melhor que a da Europa. Só que precisa ajustar o carro pra isso, né? Senão você vai pro hospital. Tem que levar o carro lá no hospital, lá na Vanguard. Aí você vai me dizer, ah Guilherme, só 40 cavalos? É o corte de giro, senhores. É o sensorial, é a elasticidade que a gente tem no motor. Esses 400 RPM a mais fazem bastante diferença no sensorial, né? Mas ainda acho que pra melhorar o sensorial, ainda é o e-venture, né? Instalar o e-venture, tirar esse abafador na parte da admissão, né? E trazer um pouquinho mais desse wine, do... Wine seria o que o... Como é que eu traduzo? Um wine, compress, um supercharger wine. Um grito de supercharger. Aqui pra essa equação sensorial maravilhosa, excepcional. Que me surpreendeu bastante. Vocês vão ver isso em outro vídeo, provavelmente. Quando a gente falar melhor dessas partes de potência, né? Muitas coisas polêmicas também. Vamos falar de resultados de rodas, de dinamômetro, comparados com o Brasil e Europa. Vamos chegar lá. Bom, senhores, no final, o que é o M&Mira? Eu tava conversando com o Arthurzinho aqui sobre esse carro. Ele falou, cara, parece que eu tô dentro de uma Porsche, mas com a dinâmica de uma McLaren. E eu... Você não tá errado. Você não tá errado. Assim, a configuração do carro inteiro e a tocada lembra de uma McLaren. Talvez não tenha a potência de uma McLaren, mas isso não é necessário, né? Até porque... Agora eu tô usando só 10 kg a força. O carro é super confortável. E aí que tá, acho que talvez a diferença da Lotus. Tá normal, né? A Lotus... Deixa eu passar a parte molhada. A Lotus, ela é mais prática que uma McLaren. Ela é um pouquinho mais alta. A suspensão, ela perdoa um pouco mais. Ela é mais confortável. Nossa, eu tô comparando uma Lotus com uma McLaren? Por que não? Eu comecei com a DT4. Cheguei na McLaren. E a Lotus é aquele carro que você não tá esperando. E outro, Lotus. Lotus. Olha, Lotus. É a mesma coisa do Aston. Lotus, Aston. Não sei, tem uma pegada nesse nome. E esse carro também, assim, ele não é tão extravagante, mas ao mesmo tempo ele desperta a atenção das pessoas. Olha, Lotus. Nossa, uma Lotus. A gente vê, assim, as pessoas um pouco intrigadas, né? Porque, convenhamos, não é todo dia que você olha uma Lotus aí durante a rua. E esse carro tem esse apelo. E aí você olha pro carro e o carro não tá feio por fora. Pelo contrário, tá muito bonito. Super elegante. Enfim, que combinação inesperada, né? Ah, vai lá na frente de uma GT4 na pista? Provavelmente não. Provavelmente a GT4, ela é um instrumento mais preciso pra isso. Mas, quantas vezes você vai na pista com a GT4 e quantas vezes você dirige o carro durante o dia a dia? Qualquer utilidade, né? De uma Lotus. É muito maior aqui na Lotus a utilidade do carro. Eu diria. Vamos fazer os dois se divertir bastante. Enfim. Será que desbancou mesmo a GT4? Acho que sim, cara. A Lotus é mais útil. Ah, não falei. Tem uma versão desse carro, que talvez aí seria um páreo pra brigar, né? Com a procuração de inspeção mais esportiva. E o motor 4 litros, o M139 lá da MG, né? 4 cilindros, não. 4 cilindros, 2 litros. E com o câmbio duplo em viagem. É um carro pra números. Mas números são menos importantes do que esse sensorial aqui, ó. Esse aqui, principalmente. São menos relevantes, eu diria. O carro nessa configuração já tá perfeito, ou muito próximo disso. Se perdesse uns 300 quilos, chegava no nível da Autosan, né? Né, Deus? É, é, é. O espaço interno da caminhão mesmo. É verdade. É verdade. Não é um carro muito confortável, não, mas... Agora vamos dirigir fim de semana. Então é isso, senhores. Lotus Emira, o carro que me surpreendeu. Vou botar mais emoção aí pra vocês. Se você gosta de vídeos exclusivos assim como esse, Lotus Emira, se considere se inscrever nesse canal agora. A gente mostra muitas coisas diferentes. Olha, não canta. Nossa, dá pra cutucar muito demais, né? Jesus Cristo. Que... Que máquina, cara. Que máquina. turma, turma. É isso, senhores. Não esquece de deixar curtido. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. Que máquina, turma. Me lembrou da Esteló, velho. Foi um dos carros mais empolgantes que eu já queria já nesse canal. Você lembra da Esteló? Clica aqui ó, pra ver o vídeo. Dá Esteló. Descarte. Descarte. Tenho. Me lembrou da Esteló. Tenho.